Fala galerinha, boa noite, começando a nossa live aqui pra falar dos cargos de técnico-judiciário, tá bom? Sejam bem-vindos, desculpem aí o atraso, erros técnicos aí, o técnico em iluminação deu uma errada, né? Mas enfim, antes de eu falar blá 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 aqui pra vocês, vou passar a palavra pra Fernanda pra que ela se apresente, beleza? Fala galerinha, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Barbosa, gestora de controle interno da Prefeitura do Recife E essa noite vamos falar um pouquinho das carreiras de tribunais, né? Pra quem tá aí, pra quem ainda não decidiu se vai seguir, qual carreira seguir, né? Qual área, né? Seguir Então vamos falar um pouquinho dessa carreira maravilhosa e fiquem aí com a gente Mandem pro pessoal que vocês conhecem aí nos grupos pra que venham prestigiar essa nossa live Exatamente, tô mandando a galera da F5 lá, opa, F5 lá no YouTube Então o pessoal do YouTube aí que ainda não começou, dá F5 Porque às vezes fica travado aí, não passa Não atualiza, né? Exatamente, não atualiza Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa Eu sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco Mas já fui analista judiciário do TRT21 Passei 5 anos no Poder Judiciário E vou trazer um pouquinho pra vocês aí de experiência Fiz uma chamada polêmica, né? Polêmica não, mas a verdade, né? Eu coloquei lá no Instagram e também tá na thumbnail desse vídeo Ganha até, né? Você já pensou em ganhar até 13 mil reais por mês durante o resto da sua vida? Pois é, você pode isso com nível médio Eu tô falando do cargo de técnico judiciário Mas se eu fosse falar de técnico do Senado ou da Câmara Bota 20 e tantos mil, tá bom? Ainda vou fazer esse evento aí Porque isso é uma das formas também que a gente utiliza, né? Pelo menos quando eu estudava Pra estimular a você se manter firme, né? Nessa labuta, estudando Até conseguir a sua aprovação, né? Principalmente quando bater um desânimo Naqueles dias que você não estiver aguentando mais Que você achar que nada vai dar certo Você pega lá o contra-cheque Dá uma olhadinha que o ânimo volta Exatamente, exatamente E outra coisa, tá? A gente fala de salário assim A gente sabe que salário não é tudo, tá? Fernanda mesmo já deixou de assumir o cargo de analista legislativo na Assembleia da Bahia Porque optou em ficar, graças a Deus, optou por, né? Mantém o... O bonitão aqui O bonitão das tapioca Pra quem não conhece esse ditado, né? Então, mas enfim Temos doido pra tudo e estamos felizes aqui É verdade Só complementando o que ele falou Quando eu já estava aqui em Recife Ele também já estava na Cefaz Surgiu, né? Saiu minha nomeação E por questão de família, localidade, tudo Eu optei em me manter aqui em Recife, né? Acabei deixando um cargo legislativo Mas estou feliz onde estou, né? E buscando sempre melhorias, né? Exatamente Ainda vai falando e eu vou digitando aqui E a gente vai fazendo essa live interativa Vejam só A proposta de todas as monitorias que eu faço, tá? É trazer pra vocês conhecimento técnico Sobre como estudar pra concurso Então eu vou trazer informações aqui pra vocês sobre o cargo Mas esse é o palco aí pra gente tirar dúvidas sobre o método 4.2 de revisão Estudo incremental Fernanda vai explicar o estudo incremental pra vocês aqui E tudo que vocês tiverem aí de dúvidas em relação ao estudo de vocês, tá? Então vamos discutir aqui Melhor forma de revisão Por que fazer questões Por que eu devo estudar Mas eu vou apresentar pra vocês o núcleo duro O porquê que nunca Porque isso é uma dúvida constante, né? Sempre no nosso Instagram No YouTube Sempre vem alguém perguntando Por que que não se afastar da teoria, né? Ficar sempre Muita gente diz Professora, por que eu só não fico em questões? Não sei o que Vamos falar um pouquinho disso também Da importância de você não ficar muito distante da teoria Exatamente Então assim Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao estudo Como preceder Vocês têm que focar Isso é parte do princípio que objetividade conta muito nos estudos Eu tenho isso como princípio Então assim A gente tem que estar sempre o tempo inteiro preocupado em estudar teoria Fazer questões, fazer revisões E permitir, se permitir Estudar esses assuntos mais de uma vez Que é assim que a gente vai conseguir aumentar os percentuais Enfim, conseguir a aprovação Uma coisa que eu queria falar pra vocês Essa monitoria de hoje é sobre o cargo de técnico judiciário Beleza? Então a gente vai comparar Eu não coloquei a estrutura aqui do poder judiciário Mas eu vou falar sobre essa estrutura Quando a gente estiver falando sobre o cargo em si Beleza? A gente vai analisar aqui de forma macro As disciplinas que são importantes Mas eu vou sempre pontuar as peculiaridades de cada ramo do judiciário Existe a justiça comum federal Estadual Os tribunais de trabalho Os tribunais eleitorais Então não vamos misturar as coisas Mas tem um núcleo duro aí de disciplinas Que se vocês seguirem Vocês conseguem estudar várias Para vários cargos ao mesmo tempo Dentro do estudo incremental Uma coisa que eu queria pontuar Falando do cargo Que todo mundo que alguém pergunte Isso serve também pra quem vem estudando Por cargo de NSS Tem coisas aqui em comum Que vocês podem aproveitar, tá bom? Exatamente, pessoal São Se você focar no núcleo duro De algum tribunal Por exemplo, você está focando no TRT Aí tem a parte lá de direito do trabalho Processual do trabalho Mas no meio do caminho Sai um TRE Na parte eleitoral Provavelmente se você já tiver Batido uma boa parte do edital Do que você já vinha estudando O que é que vai ter de diferente? Que é a parte do direito eleitoral Para você incluir no seu ciclo E então você conseguir Naquele pós-edital Chegar bem preparado Na hora da sua prova Pessoal, eu queria saber aí Pra qual cargo vocês estudam? Porque eu sei que tem gente aqui Que não estuda pra tribunais Estuda pra outro cargo E digam aí de onde vocês estão falando também Vamos dar uma interagida aí Ainda não perguntei nada pra pessoal É, a gente já foi logo falando Nem perguntou Falaram pro... Falaram do áudio aí Eu aumentei um pouquinho o áudio da Fernanda Eu vou aumentar o meu aqui agora Pera aí Tava baixo, ué? Tava baixo Pera aí, Fernanda Então, pessoal Tá melhor aí no áudio? Tá melhor? A som? Farofa? Farofa? Farofa com galeto? Farofa com galeto? Eita, agora estourou Falou? Farofa? Falou, farofa? Alô, alô, alô Tá legal, pessoal Eu adoro galeto O de Fernanda já ficou bom Já que eu vim na barrinha ali Tava aumentando o meu Pronto, agora o som tá, né? Chegando aí aos ouvidos de vocês Então, vamos lá Boa noite pro Francisco Monteiro Pro Paulo Corrêa Que tá estudando pro cargo de técnico, né? Na verdade, ele perguntou ali Se pode ficar para analista E fazer técnico Vou falar também Focar, né? Focar, é É, que ele botou ficar Boa noite pro Lucas Schimmer Que tá falando aí Eu acho que do de Santa Catarina Tá estudando pro TJ Santa Catarina, né? A Denilson Chanto, INSS A Monique, pro TJ A Márcia, pro TJ Rio de Janeiro Márcia Lopes, exatamente Vandreia Guimarães Ana Cláudia, estudando do TRE Ó, o pessoal de Araripina aí falando Araripina, Pernambuco Agora sim, o som agora tá show de bola, né? Então melhorou o áudio aí Perfeito É O Tony falando da Bahia, né? Vitória da Conquista Aqui pertinho Engravatá, Pernambuco É, a gente passou um tempinho lá em Engravatá Estávamos na praia um tempo desse aí Nos refugiando aí Tempos de pandemia, né? Que tá em lockdown e tal E voltamos agora recentemente pra cá Enfim E demos o pulinho em Engravatá Um tempo desse aí Antes da pandemia Enfim Pessoal Então tô vendo aí, ó Gente estudando pra TJ TRS INSS Beleza? Aí, ó Manda o alô pra Maceió Galera de Maceió aí Grande abraço pra Joane Que é aluna minha do coach Que mora em Maceió Tá na Paraíba agora Mas ela é lá de Maceió Beleza? Pessoal Compartilhem esse vídeo aí Deixem o like de vocês A meta da gente é chegar em Quantos likes, Fernanda? 200? Tá em quanto? Tá em 44 Pessoal tá com o dedo mole lá É, verdade Sem likes, né? Sem likes aí pra começar Depois a gente dobra a meta Beleza? Então peço aí encarecidamente Que os 86 espectadores ao vivo Deem cada um seu like aqui Já fecha o 86 Só vai faltar 14 Beleza? E quem puder Encaminha nos grupos Pros amiguinhos, né? Pra vir prestigiar a gente aqui Exatamente Janaína Oliveira Grande abraço aí Tá dizendo que quer agregar o TJ Então vamos lá Vamos conversar, tá? A gente vai ter uma conversa aí Sobre isso Vamos embora Vamos embora Então eu vou passar aqui Pros slides Só pra gente começar Antes disso Eu já ia falar Lógico O Jabá A moça do Jabá É igual aquela do Vai vender a Polishop É, como a mão daquela mulher? Eu não sei Ela fala assim, né? É uma mão daquela mulher Para quem não comprou Pessoal, adquira o seu exemplar Dica de leitura aí Pessoal, é um livro Esse livro é meu Publicado agora em fevereiro de 2020 Pela editora Ridel Mandou bonitão aqui Opa, caiu E é um livro que conta Como que a gente formatou Que eu formatei Fernanda está no livro o tempo inteiro Sou um grande puxa saco Na verdade, né? Como que foi formatado, né? As histórias que tem ali Não é um livro de biografia Mas conta, claro Eu tenho que contar Como eu fiz o método Então como eu criei o método Ele não foi parido De um dia para a noite, né? Então assim Não é um produto enlatado Feito para vender Coaching, não Foi um processo de aprovação Que me fez passar em 12 concursos Fernanda passou em quantos? 8 ou foi 10? Isso, entre 8 e 10 Está na página da gente Eu vou até colocar aqui, ó Quem não conhece ainda Eu tenho que gravar esse número Toda vez eu esqueço Esse número, né? Tem lá na página, pessoal Do método, né? O método 4.2 Só vocês entrarem lá Quando vocês entram na página No perfil do coach Tem o professor Rafael E a professora Fernanda E tem um pouquinho Exatamente Sobre a nossa trajetória Aí eu vou colocar aqui já O link Para que vocês cliquem aí E conheçam Aí vejam lá As aprovações que a gente teve Também, né? E conhecer o próprio método, né? Tem muita informação Sobre o método Que é importante Que foi a nossa vivência, né? O que é que a gente utilizou Para as nossas aprovações, né? Como o professor falou Esse método não saiu do nada, né? Para ser vendido Foi o que a gente vivenciou A gente aplicou No nosso dia a dia Até chegar em tantas aprovações, né? Somando as minhas e as tuas Devem dar mais de 20, né? Exatamente, exatamente Aí vamos lá O livro tá aí Eu coloquei o link pra vocês, tá? O link do livro não O link do coach Lembrando que existe Uma grande diferenciação Aqui que a gente vai fazer O estudo incremental Como uma filosofia Onde a gente Trata a questão Da mentalidade do concurseiro O método 4.2 Que não tem, assim Tem valor Mas não tem preço E ele tá aí Pra vocês usarem No meu vídeo Tem mais de 100 No meu canal Tem mais de 100 vídeos Nesse canal aqui A propósito Se inscreva no canal Inscreva-se no canal Então dá pra você Seguir gratuitamente E tem o coach Para aqueles que querem Utilizar Aí é a questão De serviço da gente Onde eu e ela É um acompanhamento Mais personalizado Exatamente Onde a gente vai acompanhar Vocês Tirando dúvidas Direto, né? Tem acesso Ao nosso WhatsApp O nosso aluno Tem sempre acesso Sempre tirando dúvidas E a gente tentando Ao máximo, né? Fazer com que flua Da melhor forma O estudo Do nosso Coutinho Exatamente A gente falou Do livro ali A Cláudia Ludo Disse que tá lendo O livro Tá gostando pra caramba E tá me chamando De prolixo Por conta de uma história Que eu contei no livro Que eu não sei Se você leu Até esse pedaço aí Enfim, ó Ela não participou Da produção Da criação Ela tá lendo agora O livro Enfim Foi surpresa Foi um presente Ele disse Eu vou escrever E vou lhe dar de presente Enquanto Ele disse assim Enquanto você cuida de Helena Eu vou preparar o livro E vou lhe dar de presente Porque foi bem Quando a gente teve Helena, né? Foi um momento bem delicado Da vida da gente Assim, foi bem legal Aí lá tem umas 40, 50 páginas Só sobre o método 4.2 de revisão Só tocando nisso E são nesses momentos Que você Quando você acha Que você não tem tempo Que você Não vai ter mais Da onde tirar inspiração É que surge As melhores Conseguem você produzir melhor Aí, ó O José Ranieri contou lá 11 concursos Pronto Olha aí Eu tô falando 8 Ainda bem que tu parou A disputa nossa aqui Eu tô indo me passar Mas vamos lá Vamos lá Pessoal, tá chegando Tá chegando tudo legal aí O áudio, o vídeo Enfim Mas bora lá Então vamos lá Vamos começar aqui Vamos começar Que o pessoal deve estar nervoso aí Querendo ver O que é que o professor Barbosa Trouxe pra gente Nessa Nessa apresentação A ideia A ideia desse webinário É trazer pra vocês Informações importantes Sobre tribunais Tá Então Você que tá chegando agora No webinário A gente vai falar sobre Técnico judiciário Que é o cargo comum Aí na maioria Dos tribunais Por que eu digo Na maioria dos tribunais Porque tem um tribunal Que tem cargos de técnico Com algumas especialidades diferentes Eu vou focar mais No cargo de técnico Administrativo Beleza Que no judiciário federal É o cara que atua Na várias Só tem técnico administrativo No TRF Assim Tem outros técnicos Vamos dizer Ah, professor Tem de técnico de enfermagem Tem o de segurança Que é agente de segurança Mas eu vou falar Do cara técnico administrativo Porque no judiciário federal Não tem Como tem alguns TJs Aqui em Pernambuco Tem isso Que tem o técnico Administrativo E técnico judiciário Área judiciária Tá Aqui não Eu vou falar aqui Porque eu ainda Tô com a cabeça no TRT Tem só o técnico Administrativo Que serve pra tudo O cara trabalha na vara Trabalha no gabinete Do desembargador E trabalha no setor De orçamento Por exemplo É o papel da obra, né? É, o cara é Severino Beleza? Não, eu tô falando Severino O DG Que é o diretor-geral Do TRT Meu amigo Márcio Ele é técnico judiciário Diretor-geral do tribunal E já tá na segunda gestão, né? Já tá na terceira gestão Na terceira gestão Pois, doutora Josiane Doutor Bento E agora doutora Não, doutora assolidadora Agora doutor Bento Já tá na terceira gestão Como, como... Desculpa, ele tá como... Diretor-geral Diretor-geral Que é o cargo mais alto Que o servidor pode ocupar Beleza? É o que manda e desmanda Tirando o presidente, né? Eu tô falando isso pra vocês Porque Pra vocês verem Como o técnico judiciário É valorizado dentro Não existe distinção Entre técnico e analista Depois que você entra no tribunal Eu fui analista judiciário E no começo Eu achava estranho Depois eu aprendi Que é isso mesmo, tá? Então não tem distinção O secretário da corrigidoria O Kleber Era o secretário da corrigidoria lá E é técnico judiciário E grandes figurões aí Do judiciário São técnico judiciário Digo em termos Gestores, né? Caras E a galera que bota O negócio pra morrer mesmo Beleza? Que isso aí não depende muito De cargo não Aqui pra nós Tá? Tem muita gente aí Que tem cargo top Que não faz porra nenhuma É, o cara fica só Cozinhando galo ali Não sei se vocês sabem Que expressão é essa, né? Mas fica só ali Enrolando e não faz nada Beleza? Mas vamos lá Começando aqui A nossa apresentação Vou passando aqui E eu e a Fernanda A gente vai dividindo As informações Sobre o nosso Sobre o nosso O que a gente ia trazer pra vocês Aqui, ó Monitoria Técnico judiciário Como se preparar Tá? O Lucas tá vendo ali Olha o Helder Olha o Helder ali A professora Fernanda Grande abraço, Helder Helder é aluna da Fernanda É coach da Fernanda E tá no time Do Método 4.2 Esse cara é fera, viu? Quer dar um abraço Olhando os olhos dele Grande abraço, Helder Você é fera, viu? Tamo com tudo Vamos chegar arrasando Na Cefaz Mas vamos lá Vamos lá Monitoria Técnico judiciário Como se preparar Isso é um assunto Que muita gente me pedia lá Na verdade o José Alberto Me pediu Aí depois um bocado de gente Começou a pedir Eu falei Não, eu vou ter que fazer Uma monitoria Só pra falar sobre isso É o começo, tá? Farei outras monitorias Onde eu vou trazer pra vocês Informações sobre Analista judiciário, tá? Gestor O auditor de controle interno Como se preparar Pra o cargo E aí eu vou tentar trazer Monitorias individuais Em relação a concursos Que estão pra abrir E gerais para cargos Que vocês possam usar Enfim, como guia Ou esse monitorio Como guia pra explorar a área A galera que vai estudar Exatamente Pra vários concursos Ao mesmo tempo E é onde a gente vai Explicar pra vocês Como vocês podem Incluir um estudo incremental Nisso, né? Exatamente Quem tá assistindo a gente agora Quem aí segue Vou perguntar ao contrário Quem aí não tá usando ainda O método 4.2 Responda aí, por favor Só pra eu ter uma ideia De quem eu tô falando Porque dependendo das respostas aqui Quem ainda não está seguindo O método 4.2 revisão A gente consegue até direcionar Mais a live, né? E trazer um pouco mais de informação Pra quem tá começando Eu tô pensando aí Fazer um novo desafio Que vai focar nessa galera Que não tá usando o método E tá se arrastando A galera não consegue avançar Não consegue sair das revisões Tá lá e não sai do tanto, né? Fica igual o pio doido ali Rodando Então a gente vai trabalhar Essa galera Tá quase se afundando Mas vai surgir Mas vamos lá Então, cargo de técnico judiciário Qual é o objetivo de hoje? Apresentar algumas informações Sobre concursos para O cargo de técnico judiciário Bem como Passar dicas e orientações Para que vocês possam se preparar Em alta performance E a palavra alta performance Não é velocidade, não É você dentro da sua Do seu Do seu time Conseguir fazer mais Beleza? Então Muita gente acha Que eu prego O estudo avoroçado aí Porque eu quero o cara No 90% Não é isso, né? De uma forma alguma Eu não quero o cara Fazendo merda Assim, tipo O cara tá estudando Porque mandaram fazer 15 Não 14 grifos e meio Por página Aí, porra Mas Às vezes A página não precisa ser grifada 14 vezes e meio Porque não tem o que grifar Então Eu tiro isso Aí o cara fala Não Estuda fazendo Resumo Porque escrever Ajuda na memorização Poxa, mas de onde veio esse estudo? Qual era a amostra? Qual era o objeto desse estudo? Será que vale a pena Você fazer um resumo E ficar escrevendo Se você ainda nem tem experiência? Enfim Eu me questionava O tempo inteiro Com isso Que na minha época Tinha uns sabichões também Como sempre vai ter E eu me considero também um Eu não vou ficar aqui Falando que Só existe um tipo de sabichão Aí a gente tenta passar as coisas pra vocês Mas nem tudo A nossa experiência, né? Mas nem tudo que eu falo Vai servir pra você não Fique tranquilo Por mais que você goste de mim Ou que você não goste Algumas coisas que eu falo Pra quem não gosta Vai servir É só testar E nem tudo Pra quem gosta Que eu falo Eu não sou dono da verdade Não tenho nem a pretensão disso Agora, claro Eu tomei porrada Fiz 30 concursos Reprovei 18 Então eu tento passar a minha experiência Fernanda Tomou umas porradinhas aí, né? Já Várias vezes Vários concursos Que você Você acha que você Tá indo bem Quando chega na prova Aquela lapada, né? Chega Você desanima Você acha que você Não vai Se recuperar Mas você tem que buscar Forças Pra seguir firme Estudando, né? E é outra Outra coisa também Até mesmo quando você Passa no concurso Você passou Antes da nomeação Você não deixe de estudar Porque eu já vi muitos casos De acontecer Da pessoa passar Tirar uma super nota E o concurso ser suspenso O concurso ser cancelado Sei lá Por alguma coisa Descobrir uma fraude Descobrir alguma coisa Que numa sala A prova veio Aberta, né? Então não deixem De estudar Antes da nomeação Porque passou Tem vezes até Que a pessoa passa Cadastro reserva E já deixa de estudar Porque não Porque no concurso passado Nomearam mil pessoas Então eu vou deixar de estudar Não façam isso Pessoal É outra dica também Que eu digo pra vocês Porque se você para Você tá ali Naquele ritmo Você já foi capaz De passar perto das vagas Ou passou dentro das vagas Mas você ainda não foi nomeado E você para de estudar Vamos supor Que dê uma Uma meta dessa No meio do caminho Você vai perder o ritmo E pra voltar É muito mais difícil Você conseguir voltar Pegar o ritmo novamente Exatamente Pessoal A gente acabou de bater Na verdade A gente bateu E nem tinha visto Estamos com 118 likes Já garantiu A nossa A primeira meta Agora vamos dobrar a meta 200 likes Se você entrou agora Tá com o dedo coçando Sabe Quando você tá com o dedo coçando Assistindo a live minha É porque tá faltando dar like Aí você clica lá Dá o likezão Beleza? E não vamos pirangueirar não Antes de prosseguir aqui O Ademilson A Suzana Brito A Caroline Borges A Daniele Daniel A Jussara O PH A Sara Guimarães A Renata Prado Kelly Tá O Dani Araújo O Maicon Veja quantas pessoas Estão assistindo a gente Tá vendo? O Lucas Batista O Juan ali Dizendo Não tô usando Mas quer entender mais Sobre o método Isso Isso vai ser uma aula Sobre o método Então fiquem aí Eu vou explicar E quando eu começar a explicar Aí eu quero que vocês Joguem todas as suas dúvidas Nem que a gente saia daqui Meia noite Mas eu quero que amanhã Vocês estejam utilizando O método Ah professor Mas eu vou mudar Toda a minha forma de estudar? Não Vocês vão testar Eu garanto pra vocês Quem faz uma semana No método Não é Eu não tô prometendo milagre Não tô vendo É de graça gente Isso aí é o método Pra vocês usarem É só uma forma Que vocês vão ver De organizar os estudos Vocês não vão ficar presos Tá A revisões Então se vocês tiverem Dificuldade De avançar É o concurso da quinta aula Aquele cara que vai Chega na quinta aula Tem uma dúvida Volta Fica sempre nisso Não consegue avançar Nos estudos Quem de vocês aí Já bateu no edital? Eu bati todos os editais Que eu passei A Fernanda também É claro Eu vou explicar Como é que a gente bate edital E consegue bater vários Beleza? Ao mesmo tempo Isso aí faz parte Do estudo incremental Também Beleza? Então ó Tatiana Michele O Ebson Muita gente aí Que não tá usando o método Aí ó Estuda Nath Conheço o método Mas ainda não faço Enfim O bom foi a Cláudia ali Eu tô e não tô Cláudia Isso aí Isso aí Tá grávida Ou tal ou não tá Também não tem isso De usar o método O método é caminho Se você sai dele Pra fazer qualquer garra É outro método Eu não tenho nem como opinar Às vezes o aluno quer Professor mas e se eu botar isso Se eu colocar isso no método Dá certo? Eu não sei Quer inventar uma história No método Botar alguma coisa no meio Eu sou sincero Às vezes você vai usar O método de alguém Ou 24-7-30 Ou vai usar o meu E vai se sair muito bem É exatamente Às vezes você vai usar O 24-7-30 Não vai dar conta Vai usar o meu Não vai dar conta Você vai ser igual a mim E teve que fazer o seu Beleza? Então também é válido Alguém falou aqui De senso crítico É a palavra de ordem Senso crítico Estão criando Uma massa de concurseiros Totalmente assistidos Onde o cara Às vezes tem material Que vem grifado já Sempre veio Mas agora tem Além das marcações De professores Outros grifos de aluno Agora imagina O aluno Qual tipo de conhecimento Que vai ser adquirido E consolidado Será que vai ser consolidado Por um aluno Que não tem Enfim Curiosidade De identificar Ele mesmo O que é importante Se agrifado ou não É E você vai perceber O que é importante Nas questões Por isso que a gente Sempre fica batendo na tecla Tem que fazer questões Questões de fixação Questões de revisão Porque é nas questões Que você irá perceber O que é importante Da teoria Para você levar Para a sua prova Não adianta nada Você pegar Um material E sair Olhando Lendo Lá Não Eu acho Aquele eu acho Eu acho Que isso aqui é importante E sair grifando Do nada Não Você vai para a questão Na questão Você verifica O que a banca Costuma cobrar Aí então Você vai perceber Na teoria O que realmente É importante De você fazer um destaque Você fazer um grifo Aí dessa forma É que você Vai começar A trabalhar O seu material Pessoal que está no Instagram Lá Vamos dar uma olhada Para o pessoal Que senão o pessoal Vai ficar com raiva Pessoal A gente abriu a live No Instagram aqui Para pedir A gente abriu a live No Instagram aqui Para pedir que vocês Corram para o YouTube Já cheguem lá Dando like Ou então Deixa o Instagram ligado Se curtir E abre o YouTube também Manda para a mamãe Para o titio Pessoal do Instagram Compartilha Essa live aí Para chegar a mais pessoas A galera que estuda Para a área administrativa Tribunais E NSS Tem que ver essa live Beleza? Mas vamos lá É Enfim A Janaína Oliveira Santos Está falando É melhor você fazer Seus grifos Depois das questões Gente Não tem muito mistério não Tá? Tudo A gente só comprova O que a gente está O tempo todo Falando Exatamente Eu fiz uma live restrita ontem Para falar com os meus alunos Que a gente No programa de coaching A gente tem lives restritas Foi sobre dinamicidade nos estudos O primeiro slide meu era Você só precisa acertar A bolinha certa No caderno de resposta Não interessa Ficar perdendo tempo Com firula Não adianta Não adianta E outra coisa Quem pode o mais Pode o menos Se você ficar Querendo pegar atalho Dificilmente você vai conseguir Ter a robustez Necessária Para passar no concurso De técnico judiciário Onde você tem que acertar 95% da prova Tá? 90% É praticamente Duas questões Duas, três questões Sem Sem gabaritar a prova Não se iludam Tá? Não se iludam Tá? Então se vocês são E eu vou fazer uma outra live Vamos fazer, Fernanda Uma live sobre estudo ativo Estudo passivo Vamos sim O mundo tá Assim O mundo está curto Que eu tô falando, né? Tá num processo De facilitação Muito grande Para os alunos E a galera Eu vejo a galera Que tá se deixando Pegar na mão Demais Que acaba se perdendo O cara fica igual Aquelas múmias Daquele filme Múmias, né? É o que a gente sempre fala Material de qualidade Todo mundo tem Hoje em dia, né? Hoje em dia Todo mundo tem acesso Ao material de qualidade Então o que tá faltando É o que? É uma trajetória Um método Um caminho Que você precisa seguir Para você saber Utilizar esse material Não adianta nada Você ter milhões De materiais De vídeo-aulas E não saber Utilizá-los De forma correta Você vai continuar Perdido Você vai continuar Quase todo mês Sai uma novidade Diferente, né? Falando Ah, porque agora É inovação, né? Vai fazer Esse material aqui Vai fazer você passar Então não adianta nada Você precisa ter um caminho Para seguir E pegar esse caminho E ir até o final Da sua aprovação Fernanda, o pessoal Tá pedindo pra sortear um livro Vamos sortear um livro Desse pra galera? Vamos Deixa eu colocar aqui O link A questão é só depois Enviar, né? Porque os correios Tá meio coisados Principalmente aqui Em Recife Que até o final do mês Ainda tá em lockdown Então Mas a gente sorteia Vamos lá A gente podia fazer Alguma coisa assim De quem criar A melhor frase Com esse tema E a gente escolhe Ganha um livro Verdade Que aí que dê a massa Vê só Como esse Incluir isso aqui Existe fórmula mágica Incluir Voltada pra concurso Algum tema Vê Quem fizer a melhor frase Que remeta A fórmulas mágicas Voltado pra concurso Exatamente Ou o segredo de estudar Pode ser engraçado também É E aí Não precisa mandar agora No final da live Do webinário Vocês vão mandar Vocês vão mandar As frases A gente vai escolher a melhor Isso A gente vai lendo aqui Vai rindo A gente pode até publicar A melhor frase Exatamente E a gente vai publicar A melhor frase Pra nossas redes sociais Exatamente E citar o autor Lógico Pra não ganhar os méritos Olha O Andrei Sorteio sem nada Não Eu quero a frase Então vamos pensando aí Quando a gente está falando O pessoal pede sorteio E ainda pede Pra ser sem nada Quer o corpo inteiro Correu não está coisado não Eles estão coisados Eles são coisados Beleza Beleza Vai rolar o livro Com a frase A gente vai sortear A melhor frase Daqui pro final Beleza Agora tem que chegar Nos 200 likes Se não chegar Nos 200 likes Eu vou Sei lá Guarda pro próximo Guarda pro próximo Mas vai chegar Mas vai chegar Eles vão mandar Vai mudar pros grupos Agora Tá pertinho Vai mudar pros grupos Pra divulgar E vamos lá Senão a galera Fica coisada aí Mas vamos lá Pessoal do Instagram Pessoal do Instagram Vale também o pessoal do Instagram? Tem que ir lá no YouTube Tem que ir pro YouTube A frase tem que estar lá no YouTube Beleza? Porque senão não vale O pessoal do YouTube Vai reclamar Exatamente Então o pessoal do Instagram Pra participar do sorteio Do livro Tem que ir lá no YouTube E deixar a frase lá Beleza? Pode ser uma frase engraçada Pode ser uma frase filosófica Eu gosto também De frase filosófica Não vou negar Use a imaginação É a melhor frase Tá? Até 140 caracteres Vocês podem Caralho Caralho Tá até as regras Mas vamos lá Então voltando aqui Pros slides A gente tá no primeiro slide Tá gente? A intenção nossa É chegar até meia-noite hoje Tá bom, né? Cadê ali? Ele disse Frase sobre o quê? Sobre estudo Sobre estudo Fórmula mágica Sobre estudo pra concurso Tá bom? Ó O Yanderson falando Professora, tem vaga A gente ainda não falou, né? Do nosso contato É Professor, tem vaga Pro seu acompanhamento individualizado? O Yanderson tá perguntando Pessoal, entre em contato aqui Com esse telefone Coaching WhatsApp DDD81998387454 O Matheus ali Vai ter que ser vetado Ó, tá Várias vezes A mesma pergunta Quem é? Quem é? O Matheus ali Mas teve um da outra vez Que o pessoal que mandou Dar blocking Dar banho, professor Vai ser banido aí Cadê o Matheus? Olha, quantas questões A gente é de revisão Vamos falar Quando a gente vai falando Sobre o método 4.2 Beleza? Aguarde Aguarde Vamos lá A Sarah mandou uma frase ali Vamos aguardar pro final, tá? Pra que vocês mandem a frase Mande frase sobre Frase engraçada Que dê até uma frase De efeito Um meme Alguma coisa que eu poste Lá no Instagram Fernanda também Exatamente Beleza? E a gente vai colocar lá Frase de fulano e tal Ganhador do sorteio Do livro É, isso aí Show de bola? E aqui o WhatsApp Do coach, né? Pra falar com a Caparina A equipe de venda Que a equipe vai falar aí, tá? E Anderson Pessoal que tem interesse No programa de coaching O Anderson vai falar lá E vai ser colocado Na lista de espera, tá? Então vai ter a previsão De vagas Já tem como saber lá na hora Valores Essas coisas Vocês vão saber lá E assim pessoal Estamos sempre trabalhando Estamos trabalhando Numa novidade, né? Que em breve surgirá Pra vocês Então, né? O método 4.2 Tá sempre, né? Pensando no que pode Ajudar o aluno, né? Então em breve Teremos novidade Lógico que com Essa pandemia aí Deu uma atrasada Mas podem aguardar Que daqui pro final do ano, né? Vai tá saindo Se Deus quiser Deus é Pai Estamos gestando Essa pandemia Coisou, foi tudo Verdade Pense, meu Deus do céu Mas graças a Deus Muitos países aí Já estão voltando, né? Em breve o nosso Também vai estar Em nome de Jesus É, não adianta o cara Se desesperar também, não E é o que a gente Sempre falou, né? Porque tem aquele Momento do desespero Que foi no momento Quando todo mundo Se viu em casa Desesperados Os concursos suspensos Então agora Tá voltando, né? Voltando aquele Aquela confiança De você saber que O que que acontece? Você tá vendo Os outros países voltando A economia voltando A funcionar E isso vai ser Da mesma forma Aqui, né? No nosso país Então a confiança Vai voltando Alguns estados Já estão funcionando, né? No Paraná Já tá funcionando, né? É... Acho que no interior De São Paulo também Já tá começando a funcionar O comércio Tudo Então A tendência é o que? Os concursos Que foram Suspensos Voltarem E os que estão Pra sair Sair aí daqui Pro final do ano, né? Então pra quem Está perdendo tempo Não está usando Essa quarentena Pra estudar Vai colocar a mãozinha Na cabeça E vai ficar pensando Por que eu deixei Passar essa grande Oportunidade, né? É, pessoal Se liguem aí Em relação a frase Do sorteio Com o plágio Então guarde a frase Pro final Pra não ser plagiado E ficar com raiva aí Beleza? Então tem a galera Que está colocando Frases Pode ser plagiado Enfim Aí vai perder Esse... Enfim Mas vamos lá Pessoal Seguindo aqui Com nossos Slides Então vamos lá Técnico Judiciário Quais são as atribuições? Prestar suporte técnico E administrativo Essa atribuição Que é comum Nos cargos Do Poder Judiciário Federal, né? Que tem a lei 11.640 Eu acho que Regulamenta ela É... Que regulamenta a carreira Que institui a carreira Na verdade Que é uma carreira única No Poder Judiciário Federal TRT TRF STJ STF Tribunais superiores É... TRS Enfim Então tem essa atribuição Aqui por cargo De administrativo Isso aqui foi tirado Do edital do TSE Beleza? 2017 Prestar suporte técnico Administrativo Às unidades organizacionais Magistrados E órgãos Judicantes Beleza? É... Os magistrados São órgãos, né? No Poder Judiciário E os órgãos judicantes Aqui seriam o pleno Turmas e tal Executar trabalhos De redação É... Digitação de natureza Variada Revisando antes Da sua entrega definitiva Arquivar documento em geral Efetuar tarefas relacionadas A movimentação e guarda De processos diversos Aqui pode ser Processo administrativo Ou processo judicial Tá bom? Prestar informações ao público Sobre questões relacionadas A sua unidade de trabalho Classificar e autuar processo Realizar estudos A galera que trabalha A galera que trabalha aqui Nas assessorias Dos magistrados Assistentes de gabinete E tal Pesquisas preliminares E rotinas administrativas A galera que Setor de orçamento De finanças De pagamento E executar Aqui é Lins, né? Tá em Lins aqui Lugares Certo Não Saber Então executar Outras tarefas De mesma natureza E grau de complexidade Beleza? Então os cargos De técnico judiciário Faz tudo É, no tribunal Ele pode tudo Beleza? Pode tudo Não tinha mais o que colocar, né? Aí colocou Executar outras tarefas E tudo Exatamente O cara ficou Poxa, o que eu boto? Mas executar outras tarefas Outras tarefas Aqui é qualquer coisa Então assim Você pode trabalhar Em qualquer área, né? Dentro do tribunal Então É um cargo Muito importante Que vai trazer pra vocês Uma possibilidade assim Imensa Dentro do tribunal Ok? Só pra que vocês tenham ideia Eu já falei aqui O diretor-geral Do tribunal que trabalhava É um técnico O secretário-geral Da presidência era Mudou agora Enfim Então as pessoas Que não tem muito isso Ah, ninguém pergunta Se é analista ou técnico Não existe esse filtro É servidor do judiciário No judiciário é assim Tendo competência Pra exercer, né? E no judiciário é assim Ou você é magistrado Ou você é servidor Não tem muita diferença Não É uma diferença Isso aí tem, né? Não, mas todo mundo Se respeita muito E eu fui muito respeitado No TRT Tanto que eu fiz algumas coisas Muito assim Que me arrulham muito Conto até no meu livro Eu entrei como analista Em 2011 2013, 2014 Eu era secretário Do planejamento do tribunal Sem influência política Eu não conheço ninguém, né? Eu vim do... Enfim E a gente... E eu cheguei lá Apresentei projetos Fui me relacionando Não sou puxa-sabe de ninguém Nunca fui pra aniversário de ninguém Nunca fui pra chope com ninguém Eu nem bebia Vim beber depois que eu... E eu nem bebo tanto, né? Tipo o Leonardo Não bebo tanto Tô brincando Eu nem bebo tanto O Gustavo Lima Tipo o Gustavo Lima Eu nem bebo tanto Mas eu vim beber depois da... Depois da nomeação Depois da aprovação Pra auditor, beleza? Então... E dentro do tribunal Vocês vão ter o mundo ali Aberto De oportunidade Aí Eu trouxe aqui a informação Sobre os cargos, né? Pra que vocês tenham noção De como que... Quando a gente fala De oportunidades, né? Dentro do tribunal Tudo Quando a gente Sempre É... Volta aí Oi Corta Corta pra mim Corta pra mim Quando a gente sempre fala Assim de carreiras Que a gente sempre conversa Tudo É... Normalmente Carreiras excelentes Assim de você seguir É... Legislativo Judiciário Depois o executivo, né? Tirando, lógico Alguns cargos Tipo Fiscal, né? Que aí se destaca E procurador E procurador Mas Normalmente Você tá em dúvida, né? Você é onde você Quer trabalhar Tudo Deu uma pesquisada, né? Na área legislativa Que eu passei na Assembleia Da Bahia É um cargo Excelente, né? Eu passei pra analista lá Fui nomeada Mas não assumi, né? Por questão de já estar Toda estruturada aqui em Recife Mas é legislativo Judiciário E executivo Então isso aí Já dá um norte Pra você Do que você Quer escolher E o que você Quer seguir Pra sua vida, né? O pessoal tá perguntando ali Se saiu o edital Eu tô fazendo uma live A gente tá fazendo uma live Lá no YouTube Pra carreira de técnico Judiciário Então dentro do estudo incremental Pessoal aqui do Instagram A gente sempre Foca Numa área Então assim Se você tem interesse Vou mostrar aqui agora A remuneração, né? Até 13 mil reais Eu calculei Fui eu que calculei, né? Eu conheço a tabela Porque eu já fui Analisei do Judiciário E acabou de ter A última parcela Foi em 2019 De um acordo Que fizeram desde 2016 E a remuneração Que eu vou apresentar Do Judiciário Federal Tem TJ Tá? Que paga mais Do que isso aqui Mas eu trouxe Do Judiciário Federal E é também Tem TJ que paga mais E outros Que pagam menos Tem TJ que paga muito menos Mas aí cada um Por isso que é bom Passar em vários concursos Que aí você escolhe Não tem impressora Não tá pagando O que você quer Você sai E vai pra outro Simples assim Agora é simples Passar em vários concursos É difícil pra caramba Não vou falar nada Não existe nada simples, gente Se é fácil Tá errado Tá? Ou é ilícito É, verdade Beleza? Falaram lá no Instagram Não, eu consigo ganhar Mais que isso Sem nível médio Só que nível fundamental Mas aí não Tem que ser formalista Tá bom? Tem que ser formalista Falaram foi Com nível fundamental Aí ó O professor vai ser bloqueado também Viu? O que é que eu fiz? Ah, porque o Gustavo Que bebe, né? Que eu falo aí Ah, sim Ó, professor Você só fala De concurso para nível superior É? Eu tô falando De técnico judiciário É nível médio Tá, Edson Edson Frutuoso Acho que chegou agora É A minha auditoria É só sobre técnico judiciário Cargo de nível médio Beleza? Mas vamos lá Voltando aqui Se você estiver focando No nível médio, né? Eu sou quase Previdão de tribunais Que lançaram o edital Nos próximos meses Eu trouxe alguns aqui Mas depois eu vou fazer Monitoria para cada um deles Porque tem as peculiaridades Mas vamos lá Remuneração Então, para quem não conhece É a estrutura remuneratória Do cargo de técnico judiciário E aí eu peguei como base A união Mas a gente tem aí E a gente tem outras estruturas parecidas Mas vou colocar aqui Como a união Só para vocês terem ideia É composto de vencimento básico Gratificação de atividade judiciária O HG Que hoje é composto de 140% A última parcela foi dada Em janeiro de 2014 2019, desculpa Adicional de qualificação O AQ Que é 5% Para quem é nível médio E tem o nível superior Eu vou calcular aqui Fazer a prévia para vocês Com quem tem graduação Que é a maioria dos casos O cara que passa para técnico judiciário Mas já tem uma faculdade A maioria Já entra vendo isso Mas se você já tem mestrado E doutorado Ganha 12,5 Aí não cumula não Ganha o maior Mas aí eu vou colocar Só o cálculo aqui Adicional de qualificação Para quem é nível médio E tem nível superior E a gratificação de atividade de segurança Que é paga Para quem for agente de segurança Que é o cara que entra Para ser segurança De desembargador De magistrado do tribunal Em si Que eu não coloquei H Que é a gratificação de atividade externa Que é paga A oficina de justiça Porque na União Não tem técnico judiciário A oficina de justiça Antigamente tinha Antigamente o técnico judiciário Era a DOC Então era a disposição Ou a requerimento Ou enfim A mando do tribunal Hoje não tem mais isso Tá Então só é Oficial de justiça Na União Quem é analista judiciário Que não é oficial de justiça Não existe esse nome É analista judiciário Execução de mandados No judiciário federal Alguns estados tem O Rio Grande do Sul Tem oficial de justiça Nível médio Vai ter concurso agora Para o TJ do Rio Grande do Sul Tá Que é nível médio Oficial de justiça Puta concurso Beleza Para você ser longa manos Lá Do juiz Quer falar alguma coisa aí Fernanda? Deve ser além aí Porque manda aqui é tu Não Vamos lá Vamos seguir aqui Vamos lá Eu vou adiantar Que essa parte A gente vai Essa parte informacional E a gente daqui a pouco Entra na parte Estúdio incremental A Fernanda vai falar Bem pra vocês aqui Tá bom? Porque senão vamos ver Eita, você não deixa nem Você vai falar Que não sei o que Mas o pessoal briga Por tudo comigo Então vamos lá Como é que a gente Pode chegar na remuneração Top, né? Aí eu vou Você fala muito Você fala pouco É, exatamente A tabela de técnico Judiciário na União É assim Isso aqui é Vencimento básico Tá? O VB E aqui a gagem De 140 já Então quando você entra Você é Classe A Referência 1 A1 E aí a cada ano Isso aqui é anual, tá gente? Não tem essa Não tem essa frescura De ficar esperando o lixo E não sei o que Então E a carreira é bem Bem rápida Você chega bem rápido No final Então a cada ano Você vai chegando aqui Então Você chega até o 13 Com 12 anos de casa, né? Com um ano Você passa pra cá Enfim Então Você é a 13 Aí você tá no topo Da carreira Com um vencimento básico De 4.749 reais E uma gagem De 6.640 Essa gratificação É salário É verba permanente E vai pra aposentadoria Ok? Então aqui você já tem 11.398 Professor O senhor colocou 13 mil reais Como é que eu faço Pra chegar a 13 mil reais? Aí eu Além de falar Das outras coisas Que você tem Porque no judiciário Não é só salário, né? Existe Pra os ativos Vale alimentação E existe também O subsídio Pra Saúde Que era muito bom Tinha um subsídio Que era bem legal E normalmente os tribunais Tem sempre algum convênio Com algum plano de saúde Que isso deixa Mais barato Pra o servidor pagar Pra família Pra tudo, né? É, estão perguntando Qual é o cargo de Fernanda Fernanda é gestora De controle interno Da prefeitura do Recife Da prefeitura do Recife A parte de controle, né? Trabalha na controladoria É o mesmo cargo Na CGU É auditor de controle interno O nome dela é Gestora de controle interno Tá bom? Questão de nomenclatura, né? É porque aqui puxou o Estado O Estado também é Gestor de controle interno Mas aí, por exemplo Auditoria Geral do Maranhão É auditor de controle interno João Pessoa É, a controladoria geral do DF A controladoria geral de João Pessoa A de Maceió também, né? Enfim Petrolina Petrolina Já é auditor de controle interno É caixão de nomenclatura Mas bora lá Voltando aqui, então Esses cargos aqui Pra quem perguntou Essas remunerações Vão pra aposentadoria Mas as atribuições É de auditoria Tá Só complementando, né? Esses cargos aqui São cargos Em comissão Que podem ser pagos Para servidores do judiciário Ou de fora Que não tem vínculo E essas funções comissionadas São cargos que são pagos São funções que são pagas Apenas pra quem é Servidor público Não é só do judiciário Não, é público Pode ser um cara de prefeitura Por exemplo Mas isso aqui pode ser Pra um pedreiro Que gostaram dele E vão dar um 14 mil reais pra ele Pode ser Enfim São cargos Eu tinha uma CJ3 Quando eu era do tribunal Tá? Então Eu ganhava isso aqui a mais Quando eu fui secretário De planejamento do tribunal E o cargo acima Aqui só tem um cargo Que é o de diretor geral Nos tribunais de trabalho Por exemplo Mas eu já tive também FC3 Já tive FC4 Cadê? FC4 Já tive FC1 Eu tive todas essas funções aqui Que eu fui mudando Eu fui assistente de estatística No tribunal Fui chefe do gabinete Da vice-presidência Fui chefe do setor de estatística Antes eu tinha sido assessor Aí depois eu virei assessor De planejamento e qualidade Depois secretário de planejamento Foi minha carreira dentro do tribunal Eu cheguei a ganhar Quanto é que a gente ganhava Quando a gente entrou? 7 mil, né? Era Líquido Eu acho que dava Sem que pouco É Isso em 2011 E eu já era dinheiro pra caramba pra mim Porque eu tinha vindo do exército, né? Eu era sargento do exército E eu saí de lá E morando em Natal Com custo de vida bem mais baixa Mas foi pisando lá De 2011, Junho Até 2015 Quando eu saí Eu saí em 2015 a 2016 Meu salário era 23 bruto Então saiu de 7 bruto para 23 bruto Porque o salário foi aumentando E eu recebi uma CJ dessa aqui, né? Eu trabalhei, enfim Eu poderia estar até hoje com ela Então meu salário hoje Seria maior do que eu ganho na fazenda, inclusive Por que eu troquei? Porque auditor é auditor, né? Mas vamos lá E auditor você leva, né? É meu Isso aqui não vai pra aposentadoria É só pra deixar claro Exatamente Mas é um além Eu não calculei os 13 mil com isso Beleza? Senão eu seria aleviando com vocês Então eu não calculei isso aqui Eu calculei com que você Vai até se aposentar E depois você vai perder só mais duas rubricas Eu vou mostrar aqui quais são Então eu calculei aqui, ó Cadê o pessoal? O pessoal do... Ó, o Thales Dentas Só faltou ser presidente do TRT Ó, o Thales trabalhou comigo no TRT, né? Thales trabalhou comigo Thales tá lá no Instagram, tá? Falando comigo aqui Thales foi... É o... Deixa eu voltar aqui e cortar pra mim Que o... O... O slide aqui resolveu frescar comigo, tá? É bronca, viu? Ah, mas isso aqui eu já tô macaco velho, né? Vamos lá O slide aqui resolveu frescar comigo Mas eu não vou me abater por causa de um slide, né? Vamos lá Tinha que... Pra ser presidente ali, tinha que... Eu tinha que ser desembargador Tava um pouquinho distante, né? Faltou pouco, é Mas eu sei a brincadeira que ele quis fazer Ai, ai Mas eu fiz um trabalho bacana, gente Enquanto eu ajudo aqui o... Como é que eu... Como é que eu cheguei a ser secretário de planejamento nesse tribunal? Quando eu era analista que trabalhava numa central de vara De apoio à execução Eu apresentei um projeto com uma magistrada Na verdade eu trabalhei, fiz uma perícia pra ela Enfim, conto isso no livro E eu apresentei um projeto pra ela Quando o tribunal tinha recebido a nota A classificação como o pior tribunal do Brasil E aí eu bolei um projeto Que se chama Programa de Monitoramento E Desempenho Operacional Das Varas do Trabalho Não é bonito, né? Esse programa Ele tinha como objetivo Alavancar a produtividade do tribunal Então eu fiz uma análise do indicador, né? Que gerou esse... Que gerou esse... Deixa eu organizar aqui Que... Tá de sacaneio Tá de brinquedo comigo esse negócio aqui É... E aí o meu objetivo era só esse Era fazer com que todo tribunal produzisse mais Qual é a produção do tribunal? A baixa processual Ok? Então foi um trabalho de conscientização dos magistrados Porque a sentença Tinha que explicar A sentença não é suficiente pra... Oh meu Deus Peraí, viu gente? Rapidinho, pessoal Estamos... Eu fiz alguma coisa aqui Caiu? Não Tá funcionando lá Pessoal, só um momento aqui Tá aqui o slide Tá querendo me derrubar aqui Mas ninguém tá vendo não Que estranho Deixa eu ver aqui O que eu fiz Enquanto isso, pessoal Vão pensando aí na sua dúvida Sobre o método Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, né? Vamos explicar um pouquinho sobre o método 4.2 Vamos falar sobre o estudo incremental Como você pode utilizar isso nos seus estudos Você tá estudando pra tribunais E utilizar pro NSS, né? Que é um concurso que muita gente Que começa nessa vida de concurseiro Quer seguir, né? Fazendo Então vamos estar falando um pouquinho também Sobre esse estudo incremental Que é mais o quê? Não é um método, né? Um método dentro do método Não É mais uma filosofia de vida O que você pode fazer Na sua trajetória Pra conseguir No meio do caminho Você tá estudando pra um tribunal Saiu um concurso Um outro concurso Tipo o NSS Você conseguir Pegar esse concurso Analisar o edital E em cima dele Você trabalhar Lógico que Se você já tiver Batido uma boa parte Já do edital, né? O núcleo duro Uns 80% já do edital Você irá incluir Num pós-edital As matérias que forem Diferentes, né? Diferentes do que você já vinha estudando Isso aconteceu comigo Aconteceu comigo Na controladoria Que eu vinha estudando Sempre aquelas matérias De controle Matérias voltadas Pro meu cargo Que eu sempre fazia Concurso pra área De contador Então O que foi que surgiu? Direito do trabalho E a parte de legislação Legislação Dos servidores públicos Daqui, né? Do município E tinha vezes Que eles misturavam também Com um pouco Do estado Então foram duas matérias Que eu não tinha contato E que eu precisei Me dedicar Num pós-edital E consegui Passar em sexto lugar Nesse concurso Fazendo dessa forma Utilizando o estudo incremental Né? Então Eu consegui Incluir essas duas matérias E ter um percentual Altíssimo Por quê? Porque eu já vinha estudando Todas as matérias Que sempre caía Nessa área de controle E só tinham Essas duas matérias Né? Que surgiram Num pós-edital E eu consegui Nesses dois meses Eu não lembro Se foi dois meses Ou três meses Entre um edital Entre Saiu o edital E a prova Eu consegui Matar Essas duas matérias Né? Exatamente E legislação É uma matéria Que ela é muito Decoreba Então você tem Que ter o feeling Né? Você tem que saber Como é que você Vai pegar Aquilo que A banca cobra Do que tá No Na legislação Né? Então você já tem Que ter um pouco Esse feeling Você já tem que ter Estudado Algum outro tipo De legislação De algum outro concurso Pra conseguir Se sair bem Né? Nessas matérias Principalmente Legislação Que é muito Decoreba É prazo É alguma coisa Bem específica Voltado Pro servidor Então você tem Que saber Direitinho O que estudar E como estudar Pessoal Deu um pau geral Aqui Eu vou A gente vai Seguir na Transmissão Normal Tá? Só que Deu pau Então eu vou Pegar meu celular Aqui Pega teu celular Abre aí Coloca na transmissão E a gente vai Seguindo o chat Aqui E eu vou Me virando aqui Tá bom? E a gente vai Tocar essa joça Beleza? Não tá transmitindo Né? Mais o slide É O slide Deu um pau Aqui Eu não sei O que aconteceu Eu fui mexer Em alguma coisa Aqui Então Igor O que eu vi Eu vi que você Perguntou ali No chat Não somos mais Professores Do Estratégia Né? A gente saiu Em dezembro Pra tocar O Método 4.2 A gente Lançou O nosso site Né? Que é o www.metodo4.2.com.br Se você ainda Não conhece Entre lá Conheça um pouquinho Sobre a nossa história Sobre a nossa Trajetória Então É A gente saiu Desde dezembro Né? Estamos tocando Nosso projeto E vindo Novidades Em breve Exatamente Deixa eu ver aqui Se eu consigo É Eu acho que eu não vou conseguir Deu alguma coisa Aqui no A Mayara Deixa eu ver Porque aí eu já vou adiantando Algumas Algumas Deixa eu ver aqui Então O Edson Frutoso Perguntou aqui Quando é que vai ter concurso Edson Ano passado Foi Se eu não me engano Ano passado Teve concurso Não para o meu cargo Mas teve concurso Para gestores Gestores de planejamento Gestores administrativo E Eu acho que Da parte de Licitações e compras Uma coisa dessa Não tenho Tanta certeza Mas teve Ano passado O pessoal Já foi nomeado Uma boa parte Já foi nomeada Para o que abriu Né? As vagas lá Mas ainda está valendo Esse concurso Ainda está em vigência Especificamente O meu cargo Já acabou A validade Do concurso E pode ser Que em breve Sim Surgindo necessidade Venha abrir Venha surgir Um novo edital Que é interesse Do nosso cargo Porque a gente Quer fortalecer Cada vez mais O controle interno A gente está vendo Aí Começando a aparecer Agora nessa pandemia Várias Notícias Aí O pessoal Desviando dinheiro Novamente Utilizando a pandemia Para isso A gente tendo O controle interno Forte Fortalecido Com certeza Com certeza Essas coisas Não iriam acontecer Da forma que acontece No nosso país Porque o controle interno É aquele que está Atuando diretamente Ali Direto na fonte Direto com o gestor Então se você tem Um controle interno Forte Com certeza A gente evitaria Muito isso Mas infelizmente Ainda não é a realidade No nosso país Aí a gente vai tentando Dessa forma Sempre está Trabalhando Então Só respondendo A sua pergunta Já teve ano passado Ok? Pessoal Eu vou Dar uma pausa técnica Aqui Porque deu uma Urubuzada aqui No negócio E não vai sair não Então eu vou chamar Aqui os universitários A equipe técnica Eu vou colocar Na janela de espera E eu espero Que vocês permaneçam Aí para a gente Voltar com os slides Porque senão Eu não vou conseguir Não saiam pessoal Por favor É dois minutinhos Só um cafezinho Uma água Nosso técnico é bom Beleza? Então eu vou pausar aqui Vou colocar na tela De aguarde E aí eu vou organizar Isso aqui Beleza? Ô louco bicho Quem sabe Faz ao vivo Quem já tomou Um cafezinho Volte Já viram O professor Rafael Barbosa Suar frio? Então viram agora Mas vamos lá Voltando aqui Tá tudo bem aí gente Vocês estão ouvindo a gente Tá tudo legal né? Respira fundo Eu vou segurar um pouco Os cliques aqui Que eu cliquei demais E o bichinho aqui É sentimental Tá? Mas eu espero Que vocês estejam Ouvindo a gente Legal E que a gente consiga Fazer a nossa Transmissão É só o que a gente quer Né Fernanda? Exatamente pessoal Então Tá ouvindo bem aí Então né? Deixa eu só responder A Nayara Borges Ela tinha perguntado Quando finalizo Uma matéria do edital Eu coloco ela Em revisão Ou termino o edital E volto nela Somente quando for Estudar o edital Novamente Então quando você finalizar Uma matéria Você retira ela Do seu ciclo Né? Deixa ela lá Guardadinha Esperando E você só irá retornar Né? Você vai incluir Outra matéria Do seu edital Lógico né? Você não vai ficar Sem incluir outra E você só irá incluir Essa matéria Que você tirou Quando você estiver Passando novamente Pelo seu edital Aí muita gente pergunta Mas professora Eu vou ficar tanto tempo Sem ver a matéria Não sei o que Por isso que a gente Sempre fala assim Tá com muito tempo Sem ver Não sei o que Faz uma revisão Geral de questões Pega aquelas matérias Que você já estudou E tira uma semana Só estudando essas matérias Através de questões Né? E isso aí Vai ser muito peculiar Lógico que De acordo com o seu estudo Com a sua carga horária Lógico Aí você vai fazer Essa revisão geral Pra ver como é Que tá o seu percentual Pra ver se você É Já esqueceu muita coisa E nessa revisão geral Você consegue Né? Dar uma relembrada Em muito assunto Pessoal Só lembrando Monitoria pra técnico judiciário Vou entrar aqui agora Pra falar sobre o cargo A gente vai fazer Um sorteio do livro Existe fórmula mágica Pra passar em prova É Pra quem chegou agora Vamos fazer um sorteio Do livro E eu vou passar aqui Pra vocês um link Pra que vocês abram E baixem a planilha gratuita Que eu preparei pra vocês ali Com foco no TJ do Rio de Janeiro Pra técnico judiciário Mas pra que vocês Quando a gente estiver explicando O método 4.2 A galera aí que não usa o método Vai seguir essa planilha Quando eu tiver na apresentação Pra que vocês tenham ideia De como é que ela funciona Tá bom? Então eu quero que todo mundo aí Baixe a planilha do método 4.2 É gratuita Só colocar o e-mail lá E vim Pessoal E faltam só 21 likes Pra gente chegar nos 200 Tá? Então vamos embora Voltando aqui pros lugares Quem estiver assistindo Não dê like Dê agora Não deixem de dar like Pessoal Exatamente Mas bora lá Devagarzinho aqui Não vai ligar não Hum? Daqui a pouco Tô concentrado aqui Tô com medo danado Desse aqui Da pau de novo Mas se der A gente sabe já agora Então eu tava falando Sobre a remuneração E olha aí ó Calculei a remuneração De um técnico De um técnico judiciário Nível CJ Nível C13 Um cara no final de carreira Com 13 anos de tribunal Aí você fala Ah professor Mas demora muito Demora não Jufi Eu entrei no serviço público Em 2004 Foi Né? Estamos em 2020 Quase 2021 Então Tempinho né? É Já estaria mais Que no final de carreira Então eu passei Pouquinho de tempo No judiciário E saí B6 Então rapidinho anda Tá? Anda muito rápido É verdade Tempo voa Exatamente Tempo voa Você acha que não É É por isso que a gente Sempre fica batendo Naquela tecla Né? Você deixar o tempo Passar Já foi Já foi Já foi Já foi Quando você é Seja comandante aí Do seu navio Tá? Não se deixar a maré Te levar Tu vai perder tempo E passa rápido o tempo É Mas vamos lá É Vencimento básico aqui R$4.700 Coloquei aqui A gagem que está valendo 140% de gagem Eu estava na época lá Quando estava sendo discutido Esse plano A proposta era R$190 Essa gagem Tá? Então o próximo passo É aumentar para R$190 Essa gagem Adicional de treinamento Você tem uma carga horária X lá E a cada conjunto De carga horária Apresentada Você consegue 1% Então todo mundo chega Nesses três Mais o 5% De qualificação Mais o vale Alimentação De R$910 Come bem Viu pessoal lá E o plano de saúde Aqui que tem a parte Para o titular Que é R$405 Alguma coisa assim E R$150 R$100 e pouco Que é para um Dependente Que geralmente É marido e mulher Então ganha isso aqui E geralmente O plano de saúde Sai perto Então a remuneração bruta Aqui de R$13.000 É R$3.250 Tá? Como é que você Chega a ganhar Por exemplo Se um técnico judiciário Final de carreira Pegar uma CJ3 Como eu peguei E como tem gente lá Ou meu amigo Márcio Né? Então aqui dá R$9.400 Mais R$13.000 Dá R$22.000 Tá? Então esse é um salário De um De um VG Que é técnico judiciário Por exemplo Olha o salário De R$22.000 Beleza? São informações Que eu estou trazendo Para vocês Baseadas na tabela Remuneratória Da lei R$11.640 Eu acho que é R$6.40 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 Você sabe que é um cargo Excelente Que todo mundo quer Porque Além de exigir Apenas nível médio Tem uma remuneração Excepcional Como eu falei Uma remuneração muito boa Tem auditor Que não ganha isso Tá? E nos próximos slides Eu vou passar Alguma situação atual De alguns Concursos Que estão suspensos Ou estão autorizados Enfim Que vocês podem Pensar já Em termos práticos Para se preparar Para eles Então o primeiro Que eu trouxe É o da planilha Quem não baixou ainda Eu vou colocar de novo O link aqui Da planilha Opa Planilha De técnico Rediciário É só baixar Até teve Perguntaram O Igor Perguntou Se acha que sai Até dezembro Dezembro não Setembro Então setembro Eu acho que está Bem próximo já Eu acho que setembro Não deve sair Deve sair um pouquinho Mais para frente Eu acho que mais Para perto do final do ano Mas Se você Parar para pensar Você tem pouco tempo Mesmo se sair em dezembro Então Já deveria Estar estudando Não pensando Não pensando Se o edital Deve sair em setembro Porque se sair Será que você Já está pronto Para ele Já está preparado Já bateu o edital E está só esperando Realmente abrir O concurso Então Se você não está Nessa situação Você já deveria Ter começado a estudar Exatamente Às vezes a gente Fica esperando Que as coisas Se concretizem E elas se concretizem E perdeu Teve gente Que perdeu o MPU Em 2018 Que teve Já vi gente Percedendo vários concursos Tem gente Que fica na ladainha Ainda nada Que suspenderam Não sei o que Cara Gente que nem Estava preparado Suspendeu Vai ficar Porque vai ter tempo E o cara Não agradece a Deus O negócio desse Não é Eu estou falando De agradecer a Deus Por ter suspendido O motivo Que levou a suspensão Não É de ter essa oportunidade De Com a saúde mental legal É claro Estando com condições Porque tem gente Que está sofrendo muito Por conta da pandemia É verdade Tem gente Que está arrancando Os cabelos Eu brinco muito Do cara estar coisado Ou não está Enfim Mas tem gente Mas a gente sabe Que muita A realidade De alguns alunos Está sendo bem difícil Grave Coisa grave Crise de ansiedade Depressão Problemas familiares Filho em casa Cachorro, periquito, papagaio Só isso Eu recebo relatos De gente Todos os dias Com problemas graves Gente se separando Gente com dois Três filhos Se separando No meio da pandemia Dessa Enfim Mas quando a gente Fala Você estando Com a saúde em dia Não está passando Por nada disso Tem que estudar Porque várias vezes Eu tirei férias Para poder estudar Num pós-digital Então assim Eu tirava um mês Ficava um ano Sem férias Para conseguir Ter esse tempo a mais Para se dedicar Então você Tendo esse tempo Você não tem desculpa De estar se dedicando Ao seu concurso E ao seu objetivo Então não percam o tempo Beleza? Mas vamos lá Então o TJRJ Por causa do Covid Por conta do Covid Foi suspenso O concurso Beleza? A expectativa É que ele será reaberto É o que o presidente Do tribunal falou Em 2020 Perguntaram setembro Esse segundo semestre Vai até dia 31 de dezembro Então Vamos aguardar Mas é tempo Que vocês têm Para estudar Concurso que tem 85 vagas Para técnico judiciário Que é o nosso objetivo Aqui passar para vocês E uma remuneração De três mil Oitocentos e setenta reais Ah professor Mas você falou De treze mil Olha Eu estou falando Isso aqui É remuneração inicial Remuneração inicial No Poder Federal É isso aqui Tá? Sete mil Quinhentos e noventa e um Aqui a gente Não tem Eu não trouxe para vocês Porque não é objetivo Vou fazer uma live Para a monitoria TJ Do Rio de Janeiro Tá? E aí outras coisas Que tem aqui ainda Como benefícios TJ de Santa Catarina Mais um concurso Que está suspenso Até o momento Por causa do Covid Tá? A banca desse concurso É a FCC Fundação Carlos Chagas E apenas Para cargo de técnico judiciário Oferta de cadastro e reserva Mas é uma oportunidade Para que vocês façam o concurso Obtenham A pontuação necessária Para estar bem relacionada ali E bora para frente Para outros concursos TJ do Rio Grande do Norte TJRN A banca já está definida É a Comperve Que é uma banca lá do Da faculdade Da UFRPE É Ô meu Deus Eu dei aula lá UFRN Eu dei aula lá Porém não tem muitas informações Tá bom? Mas é um concurso Que já está com banca definida Estudem TJ da primeira instância De Minas Gerais A banca definida Foi a OCP É um concurso Com remuneração Um pouco melhor Do que a do TJ do Rio R$4.333 E que houve O sobrestamento Acho que é assim que se fala Da realização desse concurso Em virtude aqui De um movimento De unificação das carreiras Lá Pela Assembleia E aí está Suspenso lá O tribunal segurou um pouco Porque se unificar a carreira Eles vão ter vagas Diferentes Contativa de vagas Diferentes É uma briga De vários tribunais Para ter Essa unificação Então essa é uma coisa Que já vem Há muito tempo Os tribunais Tem no governo federal também Exatamente Que eles vêm querendo Todo mundo No governo federal No judiciário federal Todo mundo ser Transformado em analista Então quando eu falo Em unificação Minha opinião Eu sou contra Quem fez um concurso Para nível médio Tem que Por mais que tenha Nível superior Exatamente Por mais que ele tenha doutorado Ele fez um concurso Para nível médio Então é uma coisa Que é verdade Na constituição A ascensão funcional Não é uma coisa Mas assim Acontece ainda A gente vê Algumas aberrações Mas Independentemente disso É uma carreira muito boa Aqui na Arpa A gente viu Segurança Não sei das quantas aí Não, teve por esse alvo Se transformado Em analista Em analista Mas eu não quero criar polêmica Porque eu tenho muitos amigos Técnicos que disseram Mas eu já falei para eles Eu sou contra Por qualquer questão óbvia Cada um que No seu quadrado Você fez o concurso Para nível médio Você tem um cargo De nível médio Exatamente Querer Ter um cargo De nível superior Sem fazer concurso É realmente Não é uma Tem que mudar a constituição Mas vamos lá Série Todos os princípios Se mudarem a constituição Está valendo É TJ do Tocantins Banca definida SESP Sebrasp Tem uma informação aí Que teremos 20 vagas Para técnico judiciário A remuneração lá É muito boa O Tocantins O estado do Tocantins Paga bem Tá A área fiscal lá Ganha bem Enfim É muito bom Então o salário lá De R$ 5.569 Beleza A expectativa era Que esse concurso Saísse agora De 2020 ainda Vamos aguardar Cenas dos próximos capítulos E aí temos Informações sobre TJ E expectativas TJ do Espírito Santo TJ do FT TJ do Goiás Concurso de Tribunais Federais Acabamos de ter vários Mas a gente está com iminência De alguns concursos Da área eleitoral Dos anos A gente tem Justiça Comum Federal TRFs STJ Tribunais Superiores E TJs Que é Justiça Comum Estaduais E temos a Justiça do Trabalho A Justiça Eleitoral Enfim Então a expectativa é que a gente tenha um bom movimento na Justiça Eleitoral De novos concursos E aí com cargos para nível médio Então é uma boa leva aí O que irá sofrer mais É a área do trabalho Que já vem Vários anos Sempre Dizendo que vão Acabar com a Justiça do Trabalho Então pode ser que Seja que mais sofra A questão de vaga De abrir concurso Exatamente O pessoal fala muito aí Por que que deu esse rebu na Justiça do Trabalho No governo Dilma Foi aprovada aquela reforma trabalhista E com ela Os casos novos No Judiciário Trabalhista Caiu drasticamente Então assim Tem um tribunal que caiu para um terço E aí se você tem menos processos Claro que ainda tem muito processo lá Porque na fase de execução tem muitos processos Mas na fase de conhecimento tem uma enxugada muito grande Ainda mais com o alimento do PJE As varas viraram eletrônicas Enfim Algumas A necessidade não é como era antes Aí deu essa enxugada Por isso que a gente está vendo poucos Mas vai chegar num momento Que as aposentadorias vão superar Vão chegar ao ponto de impactar E aí os tribunais vão começar a receber Novos servidores É só um tempo de acomodação Vai ter muita vacância de cargos Então vai ter essa necessidade novamente O Leandro Souza está perguntando sobre o TCE do Piauí A gente não vai falar sobre a área de controle Nessa live, tá bom? Depois eu faço um aqui para falar sobre o cargo de controle Então... Pessoal, só... Deixa eu falar aqui sobre o sorteio do livro, né? Porque pode ser que tenha chegado o pessoal aí novo na live Principalmente depois que a gente deu a pausa, né? Então vamos sortear esse livro aqui Para quem ainda não comprou, né? Então, o sorteio, como é que vai funcionar? A gente quer que vocês coloquem uma frase Já vão pensando aí Que daqui a pouquinho, quando estiver chegando perto do final Vocês coloquem a frase, né? Sobre voltado para concurso Pode ser frase engraçada Vamos postar nas nossas redes sociais Tendo alguma coisa voltada com o método 4.2 Ou então existe fórmula mágica para passar em concurso Utilizem a imaginação de vocês, né? Então, vão pensando aí para colocar a frase para o sorteio Vamos escolher a melhor frase Vai ganhar o livro Liguei de novo a live lá no Instagram Pessoal, corram para o YouTube Está rolando live lá no YouTube, tá bom? E vai ter sorteio do livro, pessoal Vai rolar sorteio do livro Já cheguem dando like Mas vamos lá Estamos quase batendo a meta Teve até um aqui Que falou aqui, ó Cadê a Alessio? Like, galera Dá like aí, hein? Para a gente ter o sorteio Mas bora lá Então, passando aqui Por que eu trouxe essa expectativa para vocês aí De concurso? É porque É bom quando a gente tem um norte assim Não só em termos de o que estudar Mas o que a gente pode fazer Então, eu trouxe alguns A maioria de TJs Para vocês Mas se liguem aí Que a gente vai ter muito concurso Ainda para TRF Ano passado teve TRF, né? TRF, a gente teve um show de TRF Ano passado, 2018 Exatamente E para quem nem esperava, né? Para quem nem esperava Saiu vários TRF Então, assim, de uma hora para a outra Tendo necessidade Vão liberar concurso E se você não estiver preparado Você vai perder essa grande oportunidade De trabalhar no judiciário Aí o livro vai com a dedicatória dos dois Beleza? Vamos lá Núcleo duro O núcleo duro, gente É o conjunto de disciplinas Que tem alta incidência em provas No cargo Na área de vocês Então Não vou dizer para vocês Que é patronizado O estudo de TJ Para TRF TRT E TJs TJs Mas tem alguma disciplina Não é padronizada no todo Mas tem algumas disciplinas Que são básicas E é claro A depender Tipo, você consegue conciliar mais TRF com TRE Tá? E aí você consegue dar um pulo Mais fácil Por conta do estudo para o TRF Que tem processo ao civil Processo ao penal Em TJs Na maioria dos TJs Algumas peculiaridades Eu vou passar para vocês aqui Dos cargos Que em alguns lugares cobra A, F ou um pouquinho De administração geral Porque o cara vai trabalhar Na administração do tribunal Então ele tem que saber isso Mas no geral Tem uma série de disciplinas em comum Que dá umas seis Que vocês têm que se preocupar Com elas primeiro Para depois avançar nos outros É como a gente vê A melhor forma De se preparar Para o concurso público Ah Dani Dani Dani, eu acho Tá perguntando Se tem planilha Para tribunais Tem sim No site Aqui, acabei de colocar É, o professor vai até colocar Aí novamente É só clicar e baixar Para o TJ do Rio de Janeiro Aí você faz a adaptação Para o seu concurso Beleza? Mas vamos lá Então voltando aqui Conjunto de disciplinas Que tem alta incidência em provas Então que vocês devem estudar Com mais vigor Como é que a gente faz Para encontrar o núcleo duro? Uma comparação aqui Que a gente fez Com cargos Dos tribunais, né? O TJ O TJ do Rio de Janeiro TJ de Santa Catarina E TRF3 Como vocês podem perceber Aqui, português Legislação É, na verdade aqui português, né? Português Aí, raciocínio lógico Aqui, PCD, né? Que é de deficiente, né? Você pode prestar atenção Que tem em todos Direito administrativo Direito constitucional Processual civil Processual penal Legislação E ética A gente vê A gente vê aqui, ó TJRN Com essas disciplinas Tem quase todas as disciplinas Estão comuns É, eu falei ver? O TJRN Ou RJ Tem quase todas as disciplinas Comuns Aí para a área De tribunais Então, assim Você consegue ver Muita coisa parecida Né? E dá uma segurança Porque, poxa Você sabe Você está achando TJRJ E você pode se aventurar Depois fazer um TJ de Minas TJ do Rio Grande do Sul TJ do Pernambuco Dar um pulo no TRF Por exemplo Tá em vias aí De criação do TRF Da sexta região Que vai pegar A jurisdição De Minas Gerais, né? Então, imagina Um concurso Um tribunal como esse Recém-criado Claro Eles podem aproveitar A lei cheia de tribunais Eu já vi isso acontecer É, se você prestar atenção No slide Volta lá, Rafael No slide Se você prestar atenção Entre os dois TJs, né? Do RN e de Santa Catarina O que diferencia É o que? O raciocínio lógico Que teve no Provavelmente vai ter, né? Santa Catarina E direito civil E direito penal, né? Diferente do RJ Mas o Ré As outras matérias Praticamente são as mesmas É comum pedir pra técnico Só os processuais Engraçado, né? Não cobra penal Mas cobra processual penal Não cobra civil Mas cobra Isso é comum É esquisito Eu acho esquisito Mas cobram assim Então, se liguem nisso, né? Podem dar mais foco Nos processuais Porque geralmente É o que vocês vão atuar Lá na hora É na parte do processo Processo, né? Processo civil Processo penal também Na parte instrumental mesmo Do direito Em relação ao TRF Aí já é um pouco mais Completo, né? Tem direito previdenciário Direito tributário Sustentabilidade Gestão estratégica E governança corporativa É, aí nos slides aqui Eu coloquei um outro slide Que sinaliza o que é Núcleo duro Então, aqui a gente vê Aqui, ó A gente tem Todos os Direito constitucional administrativo Que é básico, né? Processual Civil e penal PCD Que é pequenininho Português, né? Aí, tipo Legislação especial Eu sei que é importante Porque essa legislação É regimento interno Regulamento Enfim, quando pede do tribunal E raciocínio lógico Mesmo não tendo TJRJ É muito importante Que vocês saibam Pro cargo de nível médio Então, o nosso O nosso Núcleo duro Núcleo duro Ficaria português Raciocínio lógico PCD Direito administrativo constitucional Processo civil e penal Legislação especial Quer ser técnico judiciário? Fica fera Na comunidade Tem um print aí Nessa tela E usem Utilizem ela Como Meta, né? Depois é só Implementar as matérias Num pós-edital Exatamente Então, assim Foi assim Que a gente trabalhou Pra gente ter Várias aprovações Que a gente teve Trabalhando as disciplinas Que são as mais importantes Então, fica Muito mais fácil A gente se aventurar Em alguns concursos Quando a gente já está Focado numa área E saber, claro Identificar O que é importante Realmente pra essa área E descer a linha ali Tá? Porque, claro No pós-edital Se sair alguma coisa estranha Vai sair estranho pra todo mundo Mas quando você já está bem no básico Você consegue ter mais tranquilidade Pra pegar o que é diferente Aí você sai na frente Beleza? Fernanda, acho que chegou a hora De tu explicar O estudo incremental Para as pessoas Depois a gente passa aqui Sobre os assuntos mais cobrados Deixa eu Deixa eu só voltar aqui Porque a gente fala Fala, fala Do estudo incremental E aí eu passo a palavra Pra Fernanda Então, pessoal O estudo incremental Cadê? Acho que eu pulei aqui Pronto Não se trata de um método Como eu já havia até falado com vocês E sim, mas uma filosofia de vida É uma forma de enxergar A preparação para concurso público Onde cada prova Significa uma etapa Num processo e acúmulo de conhecimento Por isso que a gente sempre fala De você utilizar O estudo incremental, né? Você tem aqui Como base Acho que eu cliquei em alguma coisa aqui Não, não sei Como base Porque a gente está com medo agora, né? Já deu Já deu pane Quatro meses de base Aí você vem aqui Primeiro concurso Segundo Deixa eu colocar aqui, né? Primeiro concurso, né? Você está aqui Português Administrativo Constitucional Informática Você faz Corta aí Para mim Como eu acabei de mostrar aqui, né? Português Administrativo Constitucional Informática Você coloca isso como meta Para um primeiro concurso Sei lá Você está começando a estudar agora Você vai fazer o TJ do Rio de Janeiro Você coloca como meta Quero chegar nesse concurso Bom 85% 90% Nessas quatro matérias Português Administrativo Constitucional Informática Então você vai com essa meta Para esse concurso Lógico que Se você tiver uma carga horária Maior Você pode incluir Mais umas duas matérias Como meta Mas Estamos trabalhando aqui Com quatro matérias Volta lá para o slide Então Aí Deixa eu clicar aqui, né? No segundo concurso Você já inclui o que? Penal E Raciocínio lógico Você coloca essas duas matérias a mais Para você estar Bem preparado, né? No seu próximo concurso, né? Seguindo nessa ideia do estudo incremental Você já inclui o que? O processual penal E isso no seu quarto concurso Você praticamente Legislação especial Você praticamente Você já chegou Já bateu o seu edital E chegou a sua tão sonhada aprovação Por isso que a gente sempre fala do estudo incremental Você trabalhar dessa forma Não adianta nada Coloca lá para mim Corta para mim Não adianta nada você Querer começar afobado Querer começar a chegar com Já no primeiro concurso competitivo Já em o que? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito matérias de uma vez só Ainda mais se você for iniciante, né? Então por isso que a gente sempre está Sempre falando desse estudo incremental Que é você começar aos pouquinhos Não, eu vou estar bem Vou estar acima dos oitenta por cento Nessas quatro matérias Vai complementando Até você chegar no seu quarto concurso Lógico que no meio do caminho Como eu já falei, né? Se você tiver uma carga horária disponível maior Você vai conseguir Fazer essa implementação mais rápido, né? Você vai conseguir incluir mais matérias no seu ciclo E chegar mais rápido Competitivo no seu concurso, né? Mas seguindo nessa ideia De você ter quatro horas e meia disponível por dia Para estudar A gente sempre pensa Mais ou menos nessa ideia Que eu acabei de mostrar aqui para vocês Nos slides, né? De você chegar competitivo No terceiro, quarto concurso Chegar na sua aprovação O pessoal pergunta muito Quanto tempo demora para bater um edital Um edital como esse A gente colocou aqui só Isso aqui é só o núcleo duro, tá? Acabou que a gente colocou informática aqui Mas o núcleo duro A gente consegue bater aí De um cargo como esse Tecnico Criticiário É para bater em cinco meses, tá? Em cinco meses Estudando as quatro horas e meia por dia Quatro horas e meia por dia Cinco meses Ah, professor Mas tem um cara que demorou dois meses É porque ele é mais produtivo Ah, tem um cara que demorou um ano Porque ele é menos produtivo A carga horária Conta muito É, conta muito Mas não é tudo A produtividade É que vai dizer Se você vai ser mais rápido Eu sou muito rápido Eu bato um edital desse Um núcleo duro desse Em três meses, eu acho Mas Mas tem gente Que demora um pouco mais Então vai da produtividade De cada um Também eu já tenho Mais experiência Enfim Não adianta ficar se comparando O ideal é que você pense É, não adianta você ficar Comparando com um coleguinha Porque o coleguinha estudou em seis meses E passou, né? Você tem que saber a sua realidade Como é que você funciona Como é que você consegue avançar nos estudos, né? Então você tem que ter em mente isso Ninguém é igual a ninguém Não adianta você ficar se comparando, não Você tem que saber como é que funciona Como é que você consegue estudar Qual a sua carga horária disponível Para você conseguir render Com qualidade, né? Nos seus estudos E dessa forma você irá conseguir Bater um edital Numa média de cinco Cinco meses Por aí Cinco, seis meses, né? Exato Aí a gente trouxe aqui Lembrando que não é regra É A regra é Sentar a bunda na cadeira e estudar Essa é a regra O resto Aí vai depender Do teu método Gente, método que eu falo Não é Eu estou falando que É só para estudar o meu método Não, método é caminho Você tem que ter um método Método significa um caminho a ser seguido Então É etimologicamente falando Então você tem que ter uma forma Não adianta ficar De qualquer jeito Estudando de qualquer jeito, não Beleza? Mas assim A gente tem que ter um método Tem que ter um material de qualidade E enfim Tem que Saber seus princípios, né? Paciência E escolher uma área boa E ir embora Eu vou trazer aqui rapidinho Os top five aqui De assuntos mais cobrados Para que você tenha uma ideia Isso é um filtro que eu fiz Com questões só de técnico judiciário Para que vocês vejam quais são os assuntos Eu vou falar dos cinco Mais importantes De cada matéria do núcleo duro A ideia passada Para o estudo incremental É uma filosofia de vida Como você deve encarar Sua preparação Para concurso público Encarando dessa forma Que você no primeiro concurso Vai, sei lá Ficar bom em quatro matérias Você não vai conseguir Ficar bom em doze matérias Em dez matérias Mas em quatro você fica Em quatro meses E aí no segundo Você vai se permitir Conhecer e estudar E ficar melhor em mais duas Aí você vai ter seis E aí devagarzinho Você consegue chegar com qualidade Em quatro concursos já passando Imagina Se você em um ano e meio Chega nesse e já passa Você resolveu a sua vida Em um ano e meio Agora tem gente que quer Todo concurso Estudar todas as matérias Aí ele estuda com pressa E ele não passa Beleza? Sem qualidade Sem qualidade Não passa Na correria Porque é outro assunto Bem polêmico Muitas vezes Muito aluno vem questionar Professora Qual o número de páginas ideal Para eu ler em uma hora Não sei o que Isso depende muito Depende muito da matéria Depende muito De como você vai conseguir Seguir ali no seu PDF Isso é muito relativo Entendeu? Aí tem vezes que a gente Só para responder o aluno A gente coloca Não, 20 páginas Mas isso é muito relativo Se você pegar Uma matéria muito complexa Você vai demorar Muito mais tempo Naquela Em uma hora Para você conseguir ler Então isso é muito relativo Então por isso que a gente Sempre preza o que? A qualidade Se você leu 10 páginas Mas você leu 10 páginas Com qualidade E onde é que você vai saber Se você leu ou não Com qualidade? Nas questões Quando você for Para as questões Você irá verificar Se você conseguiu Reter o assunto Se você está acertando Você está conseguindo Um percentual legal É porque você Conseguiu estudar com qualidade Então isso é que é importante Exatamente Vamos lá Vamos embora aqui Só para passar aqui rapidinho De português aí Top 5 Interpretação de texto Escrita das frases Coerência Pontuação E conjunção Veja o peso Só de interpretação De texto Dentro da amostra Então são assuntos Que vocês não podem Deixar de estudar Com força Dentro de Raciocínio Lógico Equivalências Lógicas Sequência de Números Diagramas Associações Informações E Argumentos Então veja aí Só o primeiro assunto Representa 14 15% O primeiro O segundo 14% Então aqui Só em dois assuntos Vocês têm 30% da prova Beleza Em três assuntos Vocês têm quase 45% Quase metade da prova Então veja como é importante Conhecer quais são os assuntos Mais cobrados Para fazer um bom estudo Em noção de direito administrativo Administração indireta É o assunto mais cobrado Aqui os percentuais São mais diluídos Porque tem muitos assuntos E aí você acaba perdendo um pouco Aí você tem que estudar tudo mesmo Não adianta Querer fugir Exatamente Mas administração indireta Atos de improbidade Contratação direta Responsabilidade civil Convênios administrativos São os cinco assuntos Mais cobrados Em direito constitucional Direito de deveres individuais Coletivos Disposições gerais Bens da União Bens e competência da União Servidores públicos E direitos sociais E do trabalho Isso aqui tem muitas questões Da área trabalhista Por isso que está Aqui tão relevante Beleza? Em direito processual civil Da forma dos atos Dos prazos Competência Da ação E dos deveres Das pazes Procuradores Vamos dar no print aí galera Que vocês vão guardar Nessa informação A gente usou o TEC aqui Para fazer esse levantamento Beleza? Direito processual penal Da ação penal Inquérito policial Da comunicação E dos critérios de fixação Da competência E da prisão preventiva São os cinco assuntos Mais importantes Eu vou passar a palavra Para a Fernanda aqui Para que ela faça Deixa eu voltar aqui Para que ela faça Uma apresentação Fala um pouquinho Do método aí Para o pessoal Fernanda Que aí o Opa Já colocou? Eu estava querendo Voltar aqui Para fazer um negócio Aqui Espera aí Antes que dê Coisa de novo Aqui Mas vai dar não Em nome de Jesus Tem um comentário ali O método 4.2 É igual a função F de X Maior que zero Estritamente crescente É O professor fez meleca aqui Mas vai Já foi Pronto Beleza Pronto Hoje Hoje o professor Acho que está meio coisado Pessoal Falaram aí Foi Eu acho que foi aquele Que a gente disse Que ia bloquear ele Não Teve uma menina Que falou aqui Que eu estava muito coisado Mas vai lá Fala um pouquinho Do método aí Para o pessoal Estar com dúvida Pessoal Mandem dúvidas Sobre o método 4.2 Para a gente explicar Para vocês Tá bom Fernanda vai dar Uma introdução aqui E a gente tira A dúvida de vocês Então pessoal O método 4.2 Ele tem como objetivo Fazer você evoluir No seu edital De forma rápida Com questões Na medida certa Com revisões Na medida certa Não tem isso De ficar com muita revisão Vai e volta Com 24 Faz outra revisão Com 7 Faz outra E no final das contas Você fica totalmente perdido Não O método 4.2 Ele trabalha sempre Na medida certa Questões Revisões E pensando sempre no aluno De você estar avançando E você ter a sensação Realmente Que você irá bater O seu edital Lógico que A gente A gente sempre está falando Que depende De você Depende Da sua constância Não é Como a gente Também fala Uma fórmula mágica Não É um caminho Que você tem Para seguir E que esse caminho Irá Levar Até a aprovação Você seguindo ele De forma correta Da forma que a gente Sempre está falando Com vocês Colocando nas redes sociais Aqui no Alive Sempre o professor Grava algum vídeo No canal do Youtube Eu também estou sempre Gravando no Instagram Então estamos sempre Trazendo conhecimento Para vocês O método Ele é gratuito O que a gente Trabalha com os nossos Contis São um atendimento Diferenciado Personalizado Onde a gente Verifica a necessidade De cada um Verifica A carga horária Disponível Para então Montar Um ciclo De acordo Com a necessidade Dos nossos alunos Trabalhamos também A questão emocional A questão de Naquela semana Você não conseguir direito Então o que fazer O que é que eu faço Quando eu não consigo Render direito Naquela semana Então trabalhamos Tudo isso Dentro do nosso Programa de coaching Mais um método 4.2 Vou falar agora Passar aqui Para os slides Estão perguntando aí Como revisar no método As revisões no método São feitas Por questões A priori Você faz questões Dos assuntos Que você viu Na semana E revisa No PDF Ou na videoaula Ou em resumo Pronto O que você errou Tá bom? É muito mais A objetividade Está justamente Não ter várias revisões Só ter as revisões Semanais E as revisões Por questões Em alguns momentos Os alunos podem fazer Uma revisão geral em questões Que é uma revisão Onde o aluno Para o que está fazendo Provavelmente a cada Sete ou dez semanas Para fazer um grande Revisaço aí Como se fosse uma revisão De véspera E aí ele consegue trazer Tudo para a cachola Para a mente Memória de curto prazo Mas passando aqui Para a Fernanda falar Vamos passar aqui Para os slides Então Método 4.2 De revisão Divida sua carga horária Em tempos de estudo De 60 e 120 minutos Crie dois grupos De disciplina Que a gente sempre Está trabalhando O grupo A E o grupo B Que são em dias alternados Alterne os grupos Em quatro dias Para estudo Da teoria E dois dias Para revisão Por isso que 4.2 Nos dias de estudo De teoria Leia ou reveja Videoaulas E faça de 10 A 20 questões Então no dia de teoria A gente sempre fala Para você fazer Os exercícios De fixação O que são esses exercícios São aqueles exercícios Que está dentro Do seu PDF Você irá fazer O estudo Da teoria E ao final Daquele período Daquele horário Sei lá Vamos supor Que você estudou 90 minutos Você vai deixar Uns 20 minutinhos Para fazer as questões De fixação Que é do próprio PDF E nos dias de revisão Faça questões Em relação O que você estudou Durante a semana E revise Revise o que você errar A gente sempre Recomenda Você Sair da sua zona De conforto Você tem uma assinatura Em algum site De questões Que você irá fazer Filtros Né? Filtros especializados Lá com A questão da banca A questão Dos assuntos E irá fazer Essas questões Em algum site De questões Para você fugir Da sua zona De conforto E conseguir Realmente verificar Se o que você estudou Nos dias de teoria Você conseguiu Realmente Reter Planilha do método Então pessoal Aqui ó Como eu já havia falado Para vocês O bloco A E o bloco B Em dias alternados Né? E aqui Os dias de revisão Que o que você estudou Português Informática Direito administrativo Quer falar alguma coisa? Não Vou falar Foi o que você viu No dia Aqui no No dia 1 Né? E no dia 3 Você irá revisar No dia 5 E no dia 6 A mesma coisa Que você viu No dia 2 E no dia 3 Isso você Seguindo De segunda A sábado Né? Lógico que Não tem dia Para estudar Você pode começar Numa quarta-feira E seguir Essa ordem Né? Quando a gente fala O dia de descanso É para aquele dia Que você Normalmente A gente sempre fala O que? Que para quem trabalha Né? Quer voltar lá Para quem trabalha A gente Recomenda Tirar esse dia De descanso Numa sexta-feira Né? Porque já é aquele dia Que você já está Muito cansado Tudo Então você já tira Esse dia Para poder revisar Nos outros dois dias Mais tranquilo Tudo E realmente Conseguir render Na revisão Porque você também Fazer uma revisão Muito cansado Você acaba Não tendo O percentual Que você Normalmente teria Se você tivesse Com a cabeça Mais Mais fresca Mais tranquila Então Coloca lá Então a gente Sempre trabalha Assim O bloco A E o bloco B E os dias de revisão Dois dias na semana Não acabou ainda não Pessoal Só Nos dias de teoria As questões Respondendo até Pergunta aqui No Instagram E no Youtube Nos dias de teoria As questões Podem ser feitas No PDF Tá? São questões De fixação Vocês vão ler E depois fazem As questões Ok? Ah é para computar? É para computar Está enviesado Porque eu acabei De estudar Então acerte 100% E compute 100% Faça o teste aí Beleza? Pessoal Antes do professor responder Vamos colocar Agora Agora As frases As frases Porque a gente Vai escolher aqui Rapidinho Vamos postar Na nossa rede social Deixa eu explicar Para o pessoal Que eu chego agora Vamos sortear um livro Para a melhor frase Que tiver sido postada aqui Então o livro Que está sendo vendido Pela editora Ridel Na Amazon também Na Saraiva Na Cultura Enfim O livro de minha autoria Que está sendo sorteado agora Tem aí tudo Muita coisa do Método 4.12 Está aí nesse livro Tem 50 páginas A trajetória do professor Exatamente E tem uma parte Desenvolvimento pessoal Bem bacana Então comprem o livro Ou participem agora Então deixem as frases Pode ser uma frase Sobre qualquer coisa Relacionada ao concurso público Engraçado Uma frase Que a gente poste No Instagram da gente Beleza? E aí Fernanda vai Enquanto eu falo aqui Fernanda vai lendo as frases Então está valendo A partir de agora O sorteio Enquanto isso Eu vou respondendo Algumas perguntas Teve algumas frases Lá no início Isso Quem mandou a frase No início Mande de volta aí Tá bom? Para a gente fazer o sorteio E bora lá Então As questões Eu vou falando aqui E vocês vão colocando A frase aí As questões De fixação São feitas no PDF Podem ser feitas no PDF E são questões Que vocês vão fazer Ao final da leitura Da teoria do dia Essas questões São de fixação As questões São de fixação Porque servem Para mostrar Para vocês Como que a banca Pode cobrar Como que aquele assunto Pode ser objeto de questões No dia de revisão As questões São questões de teste São questões Que vocês vão fazer No quinto e sexto dia Da meta Sobre os assuntos vistos Na semana Não é para fazer Questões de revisão No quinto e sexto dia Sobre assuntos vistos Anteriormente Segura a onda aí Tá E aí vocês podem fazer Vocês devem fazer Essas questões No site de questões Não façam do PDF O objetivo é tirar vocês Do PDF Para que vocês tenham Um pouquinho mais De dificuldade R mais Errando que se aprende Beleza Então é dessa forma Que vocês vão estudar Quem tem dúvida Quem não consegue Fazer um Tempo Assim Quem tem insegurança Não consegue seguir O pessoal vai mandando As perguntas aí Tá Fernanda está escolhendo aqui Ela que vai escolher Então Eu que vou escolher É Então Olha só Se me passa o que você Gostou mais Então a gente vai Vamos dar uma olhadinha Depois rapidinho Então a gente vai Quem tem um pouquinho De segurança Pode fazer uma revisão Geral em questões Essas revisões Geral em questões Revisões gerais Em questões São revisões Por questões Feitas em relação A tudo que você estudou Até ali E onde você vai Se testar E vai ver Depois de sei lá Uma semana Depois de seis semanas Às vezes você faz As questões Sobre assuntos Você vai se testar Para saber se você Reteve o assunto Os alunos meus Então eu e a Fernanda A gente vai escolher Agora a frase Ganhadora do sorteio Beleza? Cadê? Então Essa aqui Eita Essa aqui Calma aí pessoal Não saiam Não vamos ler Porque senão A pessoa já vai Essa aqui Está bem legal Está bem criativa Essa aqui Pessoal Pode ser frase engraçada Pode ser uma frase Inteligentíssima Pode ser uma frase Bem bocóiol Que a gente acha que assim Mas Essa aqui eu gostei muito Qual? Essa A de cima aqui? Essa Isso aqui? Sim Maicon Vamos autografar Com certeza Tu leu? Aham Gostasse? Aham E aí Tem mais? Essa aqui É Está legal Eu gostei Gostei dessa e dessa Tem duas já Tem mais aqui Bora lá Vamos passando Vou voltando aqui Daí pra frente Tem que ler todas Então o pessoal A Márcia Aqui Eu fiz um monte De frases Cadê a Márcia? Eu vou ler todas Aqui Rapidão Eu tenho uma leitura Dinâmica Olha Essa daqui É boa Essa daqui É boa Mas vamos lá É Eu gostei Tem duas Que eu acho que eu já Já escolhi Aí a gente vai só Bater o martelo Essa aqui está boa A gente está Comendo a frase Tá gente Por isso que a gente está aqui Calado Eu acho que a mais criativa Foi aquela Aqui Essa aqui está legal É Eu tinha gostado Eu acho que ela está melhor Vem aí Diz aí Eu acho que eu estou com a outra Aí vamos Zerinho Olha pessoal Vamos Você já está esperando Aqui é porque tem gente A fórmula A gente está no livro Cara que é muita frase É a frase dinâmica Mas os caras são mais dinâmicos Que eu Eita porra O pessoal está rolando sorteio Lá no Instagram O pessoal deve estar achando estranho A gente Com silêncio Essa aqui está massa Caraca E aí Eu gostei daquela É Ela está boa mesmo Volta nela aí Pessoal Está difícil aqui Tá Mas não vai escolher É só está rolando Live Está rolando Rolando sorteio do livro Tá Antes de a gente escolher Aqui Pessoal Quem tiver interesse Em ter Isso aí Vai falando Coloca o número Isso aí Tu vai ver Quem tiver interesse Em entrar para o programa De coaching Do método 4.2 De visão Não deixe deixar o nome Na lista Não deixe de deixá-la Coloca o nome Na lista de espera Lá no site Vou colocar aqui O link Para vocês O site O site é Metodo 4.2 www.metodo4.2.com.br E entre lá Na lista de espera Se vocês quiserem Entrar em contato Via WhatsApp Inclusive o ganhador do livro Tem que mandar o WhatsApp Lá para a gente Para mandar o endereço E a gente E a gente vai fazer O sorteio Aqui E vocês mandam para lá Mas quem tiver interesse Em entrar no programa De coaching Do método 4.2 Coloca o nome Na lista Lá no site Ou Coloca aqui Entra aqui no site E coloca lá Ou entra no WhatsApp E manda mensagem Para falar com nossa equipe De recepção De novos alunos Beleza E aí Ele vai passar A questão de valores Cores, datas e tal Não Eu acho que é aquela É Essa aí não é criativa não É Ou aquela Ou essa Beleza Vamos lá Naquela lá Então Pessoal Já temos a ganhadora É uma moça Né Cadê? Cadê? Deixa eu achar Aqui Cadê? Eita Agora perdeu A frase Tá lá em cima Aqui Aqui A gente Escolheu a frase A gente pediu Para que as pessoas Colocassem textos Criativos Ou que fizessem Rir Ou reflexivos Criativos E a gente achou Aqui Esperando que ela é Quer dizer quem é Leia a frase Depois fala Conta um milagre Depois fala Eu vou contar Vou ler a frase A frase é assim Abre aspas Ainda não tem vacina Para o covid-19 Para a covid-19 Não é uma piada É só uma analogia Que ela está fazendo Mas tem Para a carteira zero Ela fez uma analogia bacana Estude Essa é a vacina Para a carteira zero Para quem está liso É uma referência Que eu faço muito No Instagram Então Vacina meio amarga Mas a produção De anticorpos É garantida Claro Se você tem Problemas Dificuldades A gente está fazendo Explicando piada Não é uma piada Porque tem uma doença Que está cometendo Todo mundo Para que ninguém Venha É uma analogia É uma analogia Muito criativa Eu gostei bastante A Márcia Lopes Foi a ganhadora Do sorteio do livro Márcia Lopes Márcia Entre em contato Lá no número Que o professor Acabou de colocar Isso Falem com a equipe Para você deixar O seu endereço Para a gente mandar O livro para você Você foi uma das mais ativas Aqui Criou várias frases Ela ficou só esperando Eu coloquei ali Mande lá o seu endereço Para a gente mandar O livro para você Autografado E É isso pessoal Eu coloquei assim Eu postei a frase Agora Sim Precisamos do seu Instagram Se você tiver Para a gente poder Marcar você Que vamos postar Lá nas nossas redes sociais E marcar você Dizendo que A frase Lopes Márcia 2020 Beleza? Então é isso pessoal Não deixem de estudar Nessa época de pandemia Eu sei que é mais difícil Mas não deixem de estudar Esse é o caminho A mensagem que a gente Queria passar aqui Para vocês é essa Não deixem de estudar Quem não estiver seguindo A professora Fernanda Barbosa No Instagram Está errado Arroba prof.fernandabarbosa Isso aí pessoal Me sigam lá Eu coloco aqui Arroba prof.fernandabarbosa Não deixem de me seguir Estou sempre falando Sobre o método Estúdio incremental Dando dica para vocês E estamos juntos Pode contar comigo Beleza? Então rock and roll Para quem gosta de metal Eu gosto de Lexaba Enfim Dio Também gosto E gosto de Gustavo Lima Eu tenho essa cara Eu tenho essa cara aqui De sertanejo Mas eu gosto de metal Eu gosto de tudo agora Depois de invern A gente vai começando a gostar de tudo Mas é isso pessoal Ah outra coisa Última Última Para vocês Principalmente para quem está iniciando Ou até mesmo quem ainda está perdido no método 4.2 Estamos montando esse desafio em breve E iremos lançar Beleza? E é isso aí Grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima live Beijinho pessoal Tchau Tchau